Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre álgebra linear, falando mais especificamente sobre a teoria de matrizes, dando o prosseguimento. Agora vamos escrever, aqui nós temos alfa, e então agora nós vamos distribuir o alfa para o A11, para o B11, e fazer isso similarmente para todos os termos dessa matriz, alfa A11, mais alfa B11, alfa A12, mais alfa B12, aqui alfa A1N, mais alfa B1N, alfa A21, mais alfa B21, alfa A22, mais alfa B22, até alfa A2N, mais alfa B2N, então nós temos alfa A1N, mais alfa B1N, alfa A2N, mais alfa B2N, e aqui alfa A1N, mais alfa B2N, temos a matriz N versus N, minhas N comunas, alfa B2N, mais alfa B2N, mais alfa B2N, mais alfa B2N, mais alfa B2N, então nós podemos escrever, dividir essa matriz em duas matrizes, assim, alfa A11, alfa A12, alfa A12, alfa A1N, alfa A2N, alfa A2N, alfa A2N, alfa AM1, alfa AM2, alfa AMN, aqui está, aqui M versus N M linhas, M colunas mais alfa B1, 1 alfa B1, 2 alfa B1, N alfa B 2, 1 alfa B2, 2 alfa B2, N alfa B, M, 1 alfa B, M, 2 até alfa B, M N M versus N M linhas e N colunas então aqui, alfa vamos continuar, o alfa pode ser retirado se manter pode ser posto como termo multiplicativo A1, 1 A1, 2 até A1, M A2, 1 A2, 2 até A2, M e aqui AM1 AM2 até AM, M M versus N mais alfa B1, 1 B1, 1 B1, 1 B1, N B2, 1 B2, 2 até B2, N Bm, 1 Bm, 2 Bm, 2 Bm, N M versus N então isso implica que alfa multiplicado pelas matrizes AM versus N mais Bm versus N isso é igual a alfa AM versus N mais alfa BM versus N ou seja, N linhas, N colunas, N aqui também a segunda propriedade vinculada à propriedade de distributividade onde alfa pertence ao espaço contínuo dos reais nós temos a matriz A com N linhas e N colunas a matriz B com N linhas e N colunas então nós temos esta propriedade demonstrada em detalhes muito obrigado a todos